Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. É, não tem cabine, ó, você terminou a bolinha, você pega a sua necessaire, entendeu? Sua mochiline, banheiro. Certo. Entendeu? Banheiro. Tipo um vestiário. Tipo um vestiário, só que não tem cabine lá. Tá. É só um espação. Tá. Então você chegou, você pega seu sabonete e começa a esfregar seu amigo do lado. Tá. Do lado direito. Tá. E assim sucessivamente. Ah, do lado direito só. Do lado direito. Tem regra o bagulho? Tem regra, é um evento bom, organizado. Então tem regra. Quando, eu não quero jogar bola, só quero banho. Só quero banho dos campeões. Então qual é a única regra? Não pode beijar na boca. Ah, tá. Beijou na boca, tá excluído. Olhar no olho, pode? Olho no olho, pode. Ah, mas pode enfiar o dedo no bloco? Pode. É um evento bom. Cada um com essa cada pau. Pode, é um evento organizado, tem regra. Entendeu? A partir de quantos já pode se considerar um banho dos campeões? Ó, banho dos campeões, ele é formado a partir de cinco pessoas, que às vezes você tá numa quadra que também tem uma cabine lá que só tem uma espação. Entendeu? Entendeu? Então, society, esses ambientes assim, você pode tá reunindo ali a galera que pode participar do banhão dos campeões. Academia. Academia. Pô, ideia tópica os caras tiveram ali de fazer na Boritec, entendeu? Pode ir pra. Boritec ali, a galerinha, pô, pra frente, que tem uma opinião já acima, entendeu? Então, tipo assim, é uma galerinha informada. Então, você pode fazer na Boritec, entendeu? Tranquilo. Hoje é um dia que dá pra tomar um banho. Banhão dos campeões, pô. Então, tomando uma breja, tomando uma cervejinha aqui. Entendeu? Banhão dos campeões. Uma broca de rir. É isso aí mesmo. Sem frescura de beijo na boca, sem... Sem essas bobeiras. Sem frescura, entendeu? É banhão de brother. Entendi. Entendeu? Banhão de brother. Mas como que você sabia disso? Ah, soube por alto, né? A informação chega, né, Mítico? A notícia chega, mano. Ainda mais de coisa boa. Uma hora chega. E eu fiquei interessado. Eu sou um cara que, tipo assim, tô sempre ali com os meus amigos. Gote socializar. Exatamente. Sempre aberto para novas experiências. Tá certo. E eu vi que a galera gosta que veio junto, porque... Pô. Na hora que eu falei, a galera já... Já se animou. Já tá com riso. Cheirando sabonete. Todo mundo já veio de banho tomada. Nada de Monange é de Dove pra cima. Caralho. Entendeu? De Dove pra cima. O que que é a cima do Dove? Banhão dos campeões. Vitória Secret também. Caralho. Você pode vir ali trazendo uma coisa diferente. Entendeu? Você quer impressionar no banhão dos campeões? Você traz ali um Vitória Secret. Que já traz um aroma todo especial. Ah, tem uns caras que gostam de aparecer nos banhos, então? Gosta de desaparecer nos banhos. Os caras que vem com a bolsinha de Louis Vuitton, pá. Você vai com a Vitória Secret ali e fala... Galera, hoje eu trouxe o responsa. Aí saca logo o Vitória Secret. Brau. Eu acho que esse ia ser eu, hein. O bagulho é aquele potão azul do meu. Esse é o mítico, velho. Esse sou eu que pode me aparecer no banhão. Porra. Já ia chegar com a bolsinha, vários cremezinhos. Mano, olha aí. Creme pra mão. Quem usa creme pra mão? Creme pra barba. Creme pra barba. Aí você pode, entendeu? Pra banhão. É banhão de brother. Entendi. Banhão de brother. Coisa de brother mesmo, de macho. Tá entendendo? É isso aí, filho. Banhão dos campeões. Beijar na boca, não. Só não pode beijar na boca. Beijou na boca, tá excluído. Aí já é demais, né, mano? Tá fora. Beijou na boca, tá fora. Beijo na boca, tá fora.